Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente, eu vim mostrar pra vocês a rifa, gente, que eu estou vendendo, gente. Essa, gente, será a última rifa, gente, aqui do mês de maio, tá bom? E eu separei, gente, um super prêmio pra vocês, tá bom? Então, separei aqui, gente, dez barrocão, gente, com certeza, gente, vocês vão amar essa rifa, esse prêmio, tá? Contendo, gente, aqui, gente, ó, dois barrocão, gente, lançamento, o Yamas, né, e o Unicórnio, né? Três barrocão, gente, antigo, né, que é esse azul aqui, esse verde aqui dali, tá? Que a Barroco não fabrica mais, tá? E cinco barrocão, gente, aqui, ó, prêmio. Pensa, gente, você trabalhar, gente, aí, com o Barrocão prêmio, gente. Então, aqui, uma cor café, cascata, grênule, cabaré e calêndula. Então, gente, olha que prêmio mais lindo, gente. Então, gente, essa rifa, gente, vai conter do número um ao trezentos, tá bom? Quanto vai custar essa rifa, gente? Bânia, é dez reais? Não, gente. Essa rifa, gente, vai custar cinco reais o número. Por isso que eu fiz com bastante números, tá bom? Então, gente, vai custar cinco reais cada número, pagamento, gente, via Pix, tá bom? E quem puder, gente, tá participando, vai tá me ajudando aí bastante, tá bom? Ah, Bânia, mas eu quero comprar rifa, mas eu não sou crocheteira, não gosto de barbante. Tem outra opção pra mim? Tem, gente, que eu ando vendendo rifa, gente, pra bastante gente, gente, que não é crocheteira, né? E não tinha segunda opção de prêmio, né? Então, gente, pra quem não quiser, pra quem for o ganhador ou a ganhadora da rifa e não quiser, gente, os barrocos, tem aqui, gente, a opção, né, do tapete estrela, gente. Esse tapete estrela aqui, tá? Vai ser em tons, esse tapete mesmo que vai ser o ganhador, se ele quiser, né? Que em tons de marrom, que vai combinar com a sua casa, com o teu sofá, com a tua sala, com a tua mesa. Tá? Esse tom aqui, gente, não tem erro, é um clássico meu aqui, do meu ateliê, tá bom? Então, ele, gente, ele é enorme, gente, ele é 1,45m, grande, grande, grande. Então, gente, a ganhadora vai ter opção aí pra tá escolhendo ou os 10 barrocão ou aqui o tapete estrela, tá bom? Então, gente, com apenas 5 reais, vocês vão tá participando da minha rifa aí, né? E vai tá me ajudando eu bastante aí, tá bom? Então, tenho sim, gente, um motivo especial pra essa rifa, tá bom? Mas eu sempre venho explicando aí, gente, nos meus vídeos diários, tá bom? Eu só tenho a agradecer, gente, né, quem já participou das minhas rifas, quem ainda não participou, venha participar, né? Quem sempre tá me ajudando aí, tá me acompanhando, tá? O sorteio da rifa, gente, sempre é ao vivo, né? Eu faço a Abrolife aqui, gente, é ao vivo, tá bom? O sorteio da rifa. Eu sempre mando um áudio avisando aí as pessoas aí o horário da live. Depois eu mando o link da live, né? E geralmente eu faço uma ligação ao vivo também aí, tá bom? Pra ganhadora ou ganhador da minha rifa, tá bom? E é isso, gente. Então, a minha rifa aqui, gente, é muito transparente, tá bom? Vânia, quando você vai sortear a rifa, gente? É a hora que eu terminar de vender a rifa. Terminei de vender a rifa, gente, porque geralmente eu já vou vendendo, já vou recebendo. Então, terminei de vender a rifa, eu já aviso já pra mim já fazer o sorteio da rifa, tá bom? Então, gente, espera aí que vocês possam me ajudar. Com cinco reais, gente, o número aí é um valor acessível pra todo mundo tá comprando, pra todo mundo tá podendo ter a sorte aí de tá concorrendo a esse prêmio. Com certeza aí, gente, esse que é um sonho de todas as coxeteiras, tá bom? Eu tirei, gente, esse aqui, esses barrocão aqui, gente, um cantinho do meu tendel novamente, né? Porque realmente, gente, eu tô precisando. Então, se fosse assim, eu não tiraria, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos. Em té!